Ataque eu quero ver esse céu azul, ataque eu quero olhar esse passo, ataque eu quero voar o mais alto que eu puder. E o dia eu vou sair, vou morar o mais alto que eu puder. Ataque eu quero ver o mais alto que eu puder. Ataque eu quero ver o mais alto que eu puder. Ataque eu quero ver o mais alto que eu puder. Ataque eu quero ver o mais alto que eu puder. Ataque eu quero ver o mais alto que eu puder. Ataque eu quero ver o mais alto que eu puder. Ataque eu quero ver o mais alto que eu puder. Ataque eu quero ver o mais alto que eu puder. Ataque eu quero ver o mais alto que eu puder. Ataque eu quero ver o mais alto que eu puder. Ataque 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 eu puder. Já foi! Já foi! Vai pegar na casa, véi! Vai pegar! Vai rasgar na casa! Sem rosto, véi! Eu tô aqui debaixo com problema! Não tá enroscado, pior. Aí, vai rolar? Tá arrasando tudo pra casa, velho. Não vai não. Aí, você não tá aí, não. Não tá aí, não. Vai, vai, vai. Bora, velho. Vamos lá, 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 velho. Eu tô aqui, fizemos a atenção. Vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá.